Há muito tempo atrás, existia uma menininha que morava em uma caverna. Ela era sozinha naquela caverna. E ela gostava bastante de brincar com os dinossauros. Os dinossauros, mamutes, preguiças gigantes que existiam naquela época. Os dinossauros, mamutes, preguiças gigantes que existiam naquela época. Não muito longe de onde ela morava, tinha uma bruxa amaldada que não gostava de ver a menina feliz, brincando com o seu dinossauro de estimação. Então, ela resolveu mandar a menininha para o futuro. Muito, 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 muito para o futuro. Há milhões de anos para frente. Galerinha, não esquece de dar seu like, compartilha nossos vídeos e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá? Então, até o próximo. Tchau, tchau!